Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, vou gravar um pouquinho pra vocês o processo. Eu tenho essa geladeira aqui, né? Então agora é dia de esvaziar a geladeira. Eu já esvaziei ela, assim, mais ou menos. Tirei tudo, né? O que poderia, digamos, estragar, assim, de comida, né? Isso daqui até nem sei por que tá aqui, enfim, depois eu vou tirar. Que é coisa que tu não estraga, né? Mas ela não tem a tampa, gente, aqui do freezer, né? Minha geladeira. E aqui em cima ela gela muito, olha só. Ela, tipo, cria gelo mesmo. E agora tá na hora de descongelar. Ela tem, daí, aqui o termoestato dela. Ali, ó. Termo mostato dela. E ela é essa marca aqui, ó. Continental Elegance. Eu gosto, assim, é uma geladeirinha legal. Ela já tá envelopada aqui e ela tem, assim, essa cor aqui, ó. Que é uma corzinha, assim, tipo, antiga, sabe? Que combina aqui com o meu estilo. Enfim, ó. Essa corzinha aqui, tipo um creme, assim, uma cor bem legal. E aqui em cima tem mais muambas que eu também boto, né? Enfim, vocês sabem que eu gosto de decoração, bastante coisa. Agora eu vou deixar ela aberta. Gente, meu, que brumenau tá dando muito quente, assim, dias bem quentes. Eu vou até colocar uma coisa pra segurar, aqui, ó. Assim, e vou deixar ela descongelar. Ela vai descongelar e vai cair tudo aqui, ó. A água, né? Tudo aqui. E depois eu tenho que limpar. Daí vim, né, com o pano, né? E aproveitar pra limpar, né? Mas olha só. Meu, vocês não tem noção como que ela tá. Olha isso. Tá super congelada. Aqui em cima ela gela muito. Daí acaba que diminui o espaço, né? Do freezer aqui em cima, né? Eu boto, assim, geralmente só gelo, ó. Esses negocinhos de gelo. E eu deixo congelado feijão. Potinhos com comida, assim, né? Com tipo misturinha de tomate com cebolinha, né? Com temperinhos prontos que daí a gente usa pra fazer comida, né? Mas é isso. Até depois eu tenho que tirar esses miojos, essas coisas daqui. Ali tem chá também. Eu nem sei porque eu botei. E tem o negócio do chimarrão também. E lá tem mais uns potinhos de coisa também. Será que aquilo ali não estraga? Que é sal. Eu acho que ali é sal. E aqui é arroz, se não me engano. E esse é um... Nesse café que tá aberto. Daí também eu botei na geladeira. Mas nem precisaria. Eu vou levar esse daqui agora pra lá. Que esse daqui é dois que eu usava com gelo, né? Pra colocar nos negocinhos de ar, ó. Eu comprei esses dois negocinhos de ar também. Outro dia eu gravo melhor pra vocês. Que é aclimatizador, sabe? Daí eu coloco com gelo e ele fica bem gostoso, assim. Bem fresquinho. Pra ficar no quarto. Porque tá dentro do dia muito quente, assim. Então eu fui obrigado a comprar, sabe? Eu me vi no apuro. Então eu comprei esses dois ali pra meio que me salvar. Daí a gente tá usando em casa também. Agora esse restinho de gelo aqui também que sobrou. Eu vou colocar nele pra poder congelar mais também. E essa gaveta aqui é bom porque daí ela apara tudo aqui, né? O gelo e apara água aqui. Daí eu só jogo fora depois. Mas é isso, gente. Queria mostrar pra vocês também saberem um pouquinho do processo. Quem já arruma geladeira, assim, né? Que é dona de casa, já sabe o processo, né? Que tem que limpar tudo. E depois também eu vou aproveitar pra passar um pano. Mas assim, eu sempre mantenho ela limpinha. Por mais que ela tá um pouco amareladinha, tudo. Mas é porque ela é antiga. Mas ela tá sempre arrumadinha, sempre limpinha. E é isso, gente. Ali embaixo também ela tem uma ferrujinha, umas coisinhas outras, assim, aparecendo. Mas no geral ela vai bem, sabe? E aqui tu regula, né? A temperatura dela. Também eu paguei bem baratinho. Era do meu pai. Ele conseguiu barato. Eu peguei por um preço bem baratinho também com ele. Assim, o preço que ele pagou, né? Foi bem barato pra mim. Valeu muito a pena. Mas é isso, gente. Brigadão por você assistir. Depois eu mostro, né? O restante do vídeo pra vocês também terem noção, né? E saberem como que vai ficar. Então agora é deixar descongelar essa parte e vamos ver o que vai dar. Então, gente, ó. Isso tá descongelando, né? Olha ali como tá pingando. Tá pingando direto, tá descongelando. Ali em cima já tá até saindo uma parte do gelo, ó. E eu vou esperar terminar mais um pouco, né? E depois eu trago o resultado também pra vocês, ó. Eu vou esvaziar agora isso daqui que já tá com bastante água. Depois eu mostro pra vocês o resto. Então, gente, já é mais ou menos umas seis horas, seis e pouquinha. Eu acabei de ligar de novo, né? A tomada, a geladeira. Ela vai refrigerar. Eu deixei no termostato no quarto, porque agora tá dando dias bem quentes, assim. Já limpei a geladeira ali. Tá até um pouco molhado, úmido ainda, porque eu botei pano, tudo, né? Pra não derramar. Eu ia sempre cuidando, né? Com o gelo pra não cair. Mas, gente, pensa no trabalhão. Tava entupido de gelo, olha ali, ó. Agora tirou tudo, ó. Tirou tudo, tudo, tudo. Aqui em cima meu tinha uma crosta. Tava assim, grosso, assim, ó. Tantando uns dois dedos em cima, uns dois embaixo. Do lado também, aqui nas laterais, ó. Não aparecia nada daquilo ali. E agora, aqui embaixo também, ó. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Tava tudo, tudo, tudo congelado. Meu Deus! E então ficou uma maravilha, sabe? Agora, ó. Não sei se vai dar pra vocês ouvir o barulhinho, mas ela já tá ligando de novo. Agora ainda sobrou uma aguinha aqui, tá vendo, ó? Isso daqui eu troquei várias, várias vezes. Vou jogar isso daqui fora de novo. Pra tirar essa aguinha daqui, pra não ficar, né? Mas é isso, gente. Ali também botei as tolinhas que eu tava usando pra umedecer, né? Pra tirar e eu esfregava, né? Pra sair. A água e o gelo. E o próprio gelo que sobrou daqui, gente, eu reaproveitei pra colocar no climatizador, sabe? Porque daí vem um ventinho mais gelado pra agora de noite. Porque tá dando dias bem quentes aqui. Meu Deus! Esse verão vai ser fogo pra gente. Bomenau é uma cidade quente, né? Mas esse verão, olha, a gente vai se preparar pra ele porque vai ser bem quente mesmo. Mas é isso, gente. Essa geladeira é simplesinha, né? Eu queria mais é mostrar pra vocês esse passo a passo, né? Porque agora também em quarentena em casa, a gente, né? Tem que criar vários vídeos. E às vezes não tem muito assunto, né? E eu pensei, não, isso seria interessante, né? Já que faz parte da minha rotina, né? Eu ia ter que fazer de qualquer jeito. Eu pensei, eu vou gravar pra eles. Aqui em cima também congelava tudo. Agora aqui dá até pra ver, né? Enfim, eu vou fechar porque ela tá ligada, né? E daí ela vai refrigerar agora. Mas é isso, gente. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Um abração pra você, pra sua família. E tchau, tchau!